A gente vai ter que falar um pouco de política vinculada à economia, que é a minha área, tá? Então, assim, quem gosta muito do Nine, se acalme. Então, vamos lá. Amigo ou inimigo? Lula diz que país dificilmente irá chegar ao déficit zero. Então, na semana passada, o Lula deu uma declaração que, na opinião do jornal aqui, que é minha, a economia enfraquece demais o Haddad. Então, o Haddad, que já entrou para ministro lá com uma desconfiança do mercado, mas muita gente passou pano, que ele falou que ia zerar o déficit e tal, agora ficou numa situação delicada, porque o Lula disse que não vai cumprir o déficit. Olha só. Olha aqui. Lula diz que o governo não deve cumprir a meta de zerar o déficit em 2024. Ele falou aqui. Essa notícia, inclusive, derrubou a Bolsa de Valores. Essa notícia derrubou a Bolsa sexta-feira e fez com que o dólar subisse. Pô, Charla, eu não estou entendendo. Eu vou explicar. O Haddad disse que ano que vem o Brasil não teria déficit. Tá? Que a gente ia arrecadar mais do que a gente gasta. Todo mundo está meio desconfiado. Ah, está mentindo. E ele, não, não. Vamos fazer, vamos fazer. Ele falou tanto que, pô, esse cara tem alguma carta na manga. Ele estava ali falando. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Sexta-feira, acho que o Lula tomou uma água que passarinho não bebe. Ele está com o olho meio vermelho aqui. Não estou insinuando nada, tá? E saiu falando. Vocês vão ver a fala dele aqui. Que aqui eu gosto de trazer. Vamos ver o que ele falou. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer? Bom, se vai fazer tudo que pode, vai cumprir. Não precisa falar mais nada, né? Entendeu? Tipo assim, Charlão, você vai me pagar? Com certeza. Considere pago. Mas talvez eu não te pague. Pô, entendeu? Cara, Brasil é do caralho, né? Vamos lá, vamos escutar aqui. Vou dar a chance dele falar, porque eu não gosto de interromper aqui os vídeos que eu coloco. Vamos de novo aqui. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. Cara, eu falo para vocês, o Brasil é do caralho. Olha o que ele falou. Não, tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta, a gente vai fazer, porque é importante. Ah, não precisa ser zero. Cara, é genial. O Lula é inteligente demais. Vocês têm que reconhecer. Vou voltar e prometo não parar mais. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais. Só um ponto. Vamos lá. Muitas vezes o mercado é ganancioso demais. Charlão, quem é o mercado? O mercado é você aí. Poxa, mas eu tenho 250 reais só investido. Eu comecei agora. Foda-se. Você é o mercado. Então você é o mercado e você está fodido. Entendeu? Quando você cria essa figura, você cria a figura. De quem é a culpa? Do mercado. O mercado é ganancioso. Você entende que é uma fumaça, é o bicho papão. É o fantasma debaixo da cama. É o mercado, cara. Isso é do caralho, porra. É do caralho. Por isso que eu falo. Ele é inteligente, né? Inteligência do mal, mas é inteligente. Vamos lá. Dois nas obras que são prioritárias para esse país. Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Quando você chegar do futebol, que você tomar uma cerveja e a tua mulher falar de novo, você chegando no futebol, bebeu com os amigos. A culpa é do mercado. A culpa é do mercado. Sabe, então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quer dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Cara... Nós vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Cara, nós estamos há 20 ou 30 anos sendo enganados por pessoas geniais. Vocês têm que admitir. Vocês têm que admitir. Isso é muito importante, entendeu? O pessoal sabe fazer o negócio, entendeu? Reparem que ele começou falando que faria o possível. Porra, faria o possível, que é importante. E agora já está falando que não vai fazer. Só voltar esse trechinho aqui, olha só. Vocês lembram que eu até interrompi ele. Não, vamos fazer o possível. Aí olha esse trecho. Vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. Cara, eu queria que aqui em casa esse tipo de papinho colasse. Eu queria que quando eu trabalhava em empresa, fui 15 anos CLT. Eu queria que esse papinho colasse. Porque eu acho que só cola na política, né? Vamos acabar a discutir. É porque eu não quero fazer corte de investimento de obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que que é? É nada. De 0,25%, o que que é? Nada. Nada. Porra, nada. Absolutamente nada. Nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta. Com certeza. E nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. O melhor, sempre. Tudo o que a gente puder fazer. Só vê o início, olha. Para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. Ele tem uma oratória e uma malandragem que pouca gente tem. Cara, começa a fala. Faremos o possível, é importante. E termina a fala falando, não vamos cumprir, porque tem outras coisas mais importantes. Cara, é... E já deu o número, hein? Se for 0,5% ou 0,25%, e daí? E daí? Aí eu digo para vocês, se for 0,5% ou 0,8%, e daí? Se for 0,8%, 0,9%, abaixo de 1%, abaixo de 1%, tá bom. Abaixo de 1%, tá bom. Então, olha, cara, tem que tirar o chapéu. E aí